E aí galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo e galera, estou aqui no Adoptime e hoje o que que eu vou estar fazendo aqui? Vocês podem ver que eu estou aqui muito parecido com o dono do Adoptime, isso mesmo, eu sou o dono do Adoptime! É o que? Galera, o que que eu vou estar fazendo, né? Eu vou estar fingindo aqui que eu sou o dono do Adoptime e vamos ver o que que o pessoal vai falar, se o pessoal vai acreditar que eu sou o dono do Adoptime, né? Depois, né? Se alguém acreditar mesmo, eu vou falar que eu estava brincando, né? Que era uma brincadeira que eu estava só fingindo que eu era o dono do Adoptime, vamos ver o que que vai estar acontecendo, né? E galera, já deixa aquele like, tá bom? Já clica aí no gostei E lembrando aí também, não esquece de estar utilizando o meu StarCode aqui no Roblox, tá bom? Quando vocês vão comprar Robux, lá tem uma opção para vocês colocarem um StarCode E lá vocês colocam o StarCode Biel e me mandam uma print lá no meu Instagram que eu vou estar mandando um salve, beleza? Mas vamos lá, vamos ver o que que o pessoal vai falar, se eles vão acreditar que eu sou o dono do Adoptime Ah, eu tenho que fazer isso daqui também, ó, deixa eu ver aqui Eu vou colocar aqui, ó, o nome do dono do Adoptime para aparecer mesmo que eu sou o dono do Adoptime, né? E vamos ver o que que o pessoal vai falar Lembrando que depois, se alguém falar Nossa, é o dono do Adoptime Depois eu vou falar que era brincadeira Que eu estava só fingindo que eu era o dono do Adoptime, né? Que eu me disfarcei aqui do dono do Adoptime Aí eu vou falar para o pessoal que, por exemplo Ah, eu posso ter muito Bucks Eu posso ter um milhão de Bucks Aí se o pessoal perguntar Eu vou falar isso daí para eles Vamos ver, vamos ver se alguém vai falar Nossa, é o dono do Adoptime Esse daqui é o dono do Adoptime O dono do Adoptime está aqui Deixa eu ver Se alguém vier aqui é porque alguém está pensando Que eu sou o dono do Adoptime mesmo, né? Beleza, calma E aí? Deixa eu pegar um pet aqui também Eu preciso muito conseguir o pet dinossauro Eu ainda não consegui, galera Está demorando muito para mim conseguir o pet dinossauro aqui no Adoptime Olha isso Olha isso Estou pensando que eu sou o dono do Adoptime Não estou acreditando Beleza Olha isso Está pensando mesmo que eu sou o dono do Adoptime Que isso, galera Não estou acreditando Beleza Estou aqui com o meu pet dragão Ei Eu acho que ela está pensando Que eu sou o dono do Adoptime Falei Vamos ver o que ela vai falar Se ela vai falar Mais alguma coisa Ela está perguntando Nossa, ela está perguntando Tipo Dono do Adoptime É você? Me dá um pet, por favor Nossa, já sei o que eu vou fazer Vou falar Tipo Calma Tipo Vou falar Como se fosse um Tipo assim New pet New pet grátis Tipo Para a pessoa pensar Que eu consegui um pet grátis Entendeu? Eu faço isso daqui Beleza Aí eu vou colocar um pet aqui Tipo Pode ser Qual pet? Não sei, galera Pode ser esse pet abelha Porque esse pet abelha Só consegue com Robux Ela falou que é um pet Como é que é o nome? O pet dragão de gelo Acho que é o pet dragão de gelo Que isso? Eles estão pensando Que eu sou o dono do Adoptime mesmo Que que está acontecendo aqui, galera? Não estou acreditando Calma Deixa eu ir embora Vou embora O pessoal está pensando O pessoal está pensando mesmo Que eu sou o dono do Adoptime Nossa Eu vou falar para eles Que eu não sou o dono do Adoptime Depois, galera Calma Tenho que cuidar aqui do meu pet Está todo mundo vindo atrás de mim aqui Que isso? Já sei Já sei Eu vou fazer um comando de administrador aqui Que eles vão pensar Que eu consegui ganhar muito bucks Vai ser isso mesmo que eu vou fazer Eu vou fazer um comando de administrador aqui E o pessoal vai pensar Que eu ganhei muito bucks Calma Deixa só eu cuidar aqui do meu pet Beleza Olha isso Estão me pedindo pet Que que está acontecendo, galera? O pessoal está pensando mesmo Que eu sou o dono do Adoptime Que isso? Deixa eu vir aqui Porque meu pet Quer vir aqui na escola Deixa eu Deixar meu pet aqui E olha o que eu vou fazer Deixa eu ver Ó, tem alguém aqui Aí eu vou fazer um comando de administrador Que eles vão pensar Que eu ganhei muito bucks Tipo, como se eu tivesse ganhado Um milhão de bucks Entendeu? Já sei, já sei Para eles pensarem mesmo Ó, give me bucks free Aí eu coloco um tanto Que é tipo, ganhando Um milhão de bucks Eles estão pensando mesmo, galera Calma Já sei Para eles pensarem que eu ganhei bucks mesmo 9, 9, 9, 9 bucks Pronto Estão pensando que eu estou ganhando muito bucks Eu estou fazendo alguns comandos de administradores E o pessoal está pensando que eu estou ganhando muito bucks mesmo O que que está acontecendo? Preciso de um veículo Preciso Calma Preciso cuidar do meu pet Que isso? Não estou nem conseguindo pilotar o meu veículo aqui Beleza É isso mesmo Meu pet quer vir aqui, ó Aqui Tudo bem E eu ganhei 20 bucks O que que está acontecendo? Vocês viram tanto de pessoa que estava aqui, né? O que que está acontecendo? Eu vou falar para eles que eu não sou o dono do Adopt Me, galera Vou falar que eu não sou o dono do Adopt Me Beleza Já cuidei do meu pet, né? Agora deixa eu vir aqui, ó Vem aqui Eu estava pensando aqui O que que eu poderia falar para o pessoal Tipo É Eles pensaram que eu sou o dono do Adopt Me O que que está acontecendo? Ó Tem alguém aqui Beleza O que que está acontecendo? Ela falou Nossa Você é o dono do Adopt Me Que isso, galera? Eles estão pensando mesmo que eu sou o dono do Adopt Me Nossa O que que está acontecendo? Vou falar aqui que eu não sou o dono do Adopt Me Calma É Brincadeira Não Sou o dono do Adopt Me É brincadeira Não sou o dono do Adopt Me Pronto Falei aqui para o pessoal que é brincadeira Que eu não sou o dono do Adopt Me Que isso, galera? Vocês viram? Eles estavam meio que Acreditaram mesmo que eu era o dono do Adopt Me É Tipo É o dono do Adopt Me, galera É muito parecido Não tem como falar que não é parecido, né? Mas beleza, galera Vocês viram aí, né? Vocês viram aí que eu me disfarcei do dono do Adopt Me Fingi se é o dono do Adopt Me Aqui no Adopt Me O que que está acontecendo? Mas beleza, galera Então é isso Muito obrigado quem assistiu até aqui Até o próximo vídeo Falou